Música Música É a gente mesmo, pode ficar bolado mesmo, tá ligado? É um pelo outro, tá ligado? Se tentar, tá fudido Esse é o nosso primeiro dever Música Tá, tá tudo lindo Tá, tá todo lindo que o ganha tá80 que o ganha didacion e que o ganha do outro 23 3 Aqui acontecer o comando er pra pra ontem dura dentro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 em 23 23 23 3 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 O povo pode amar o luto, na moral tua não pode É a gente mesmo, pode ficar bolado mesmo, tá ligado? É um pelo outro, tá ligado? Se tentar, tá fudido